Muno 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 Amoromoia 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 Eee Igo mitimo, pamanonga neno Iparodwa, kawonatimo neno Ane dinane, use papakinane Ngo nomari yesu, e mo umoya Ngo nomi, yesu ngo nomi Osepuna ngo nomi, e moro moya Ngo nomi, yesu ngo nomi Osepa, e mo umoya Ngo nomi, yesu ngo nomari Ngo nomi, yesu ngo nomi Ngo nomi, Oh, meu amor O meu nome é Jesus, meu nome é Jesus Meu nome é Jesus, meu nome é Jesus Meu nome é Jesus